O Nelinho bate de trivela E o Henri bate de trivela E o Guilherme bate de trivela E o Ricardo Quaresma bate de três dedos nela Vai Nakamura bate de trivela O Cicê bate de trivela Denis Glushakov bate de trivela Também o Quaresma bate de três dedos nela Vai